Eu tô aqui na tua casa Eu tô lá na minha casa Eu tô na casa da minha ex Tô na casa do Heather Tô na casa de um amigo Tudo mesmo esse tempo Onde é que eu tô? Você tá no multiverso? No multiverso da loucura Vamos jogar multiverso hoje Hoje é dia de multiverso Essa é boa hein Vamos lá Vai de cachorrena? Não Talvez de Taz hein Pra ver qual é que é do Taz Na real nem tenho a maioria dos personagens Olha o Finn e Super-Homem Contra a Mulher Maravilha Olha o Finn level 10 já Ai fiz merda Calma aí Nosso cara já botou tudo Eu tô aqui com Com nada Confirmei já Tô pronta pra treinar Eu assumo daqui Ai que tão meio Bazucando aqui hein A Super-Homem é forte Eu quero saber como Uh Joga Como Fazer algumas coisas que eu não sei fazer Ah Loco Ui Pina Ui Uu Que é um ganha mãe tomei um sacode oh mulher maravilha ganha uma nova recompensa moeda não tem gigante ferro especialista experimental especialista tem que ser bom a garnet é push list vamos tentar com a garnet fim cachorrinho olha a cachorrinha olha a música vamos focar o suporte nossa ela é esquisita foca o suporte foca o suporte ai entendi o push list ai já derrubei um ai ele puxa não adianta ficar batendo muito no task ele puxa nossa tá um a um você cai mais um e perdeu ou não ai nossa acorde agora nossa mas é muito legal jogar de push list só porrada só porrada que homem agora a gente fazendo o coraçãozinho de kpop revanche? então vamos revanche é revanche mamamia vou com a mesma mas é que pai é brabo tô brincando que a pessoa é errada pô nós já botam um poder eu acho vamos ver tem uma vantagem então vamos vamos direto sem vantagem vai direto dentro da cara deles cachorrinho vai tomar um sacote bora, 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 bora simbora oi, eu vi os dois oi Esse bicho tanca Demorou, mas voei De novo, vamos ver se foi top damage de novo Ah, top damage Três nocautes Vai tá ganhando bastante Seguindo, hein Olha Salsicha com nócudo Salsicha, nossa, aí parece muito legal Eu posso convidar o personagem com isso, eu acho, né Até o LeBron James, ó LeBron James Essa mina é do... Mano, por que que tem a mina do... Ary Stark, do... Game of Thrones Isso me deixa muito confusa Pugilista, ó Vertical Tankyver Vamos testar o super-homem Vamos testar o super-homem Ainda mais que é uma série adulta É, né Isso me deixa confuso Série adulta E ela que é tipo... Justo ela, não Tipo o Jon Snow Sei lá, alguém que o pessoal Gosta Ai, gostei, hein Nossa, o super-homem é parrudo, filho Nossa O super-homem é broken, ó Ah Entendi Tem que mirar, ó Nossa Esse é doido, mas é legal Esse filme é roubado Aí foi nela Ó, contra o Batman Esse filme é o Batman Se ele tiver, prepara o perco Prepare-se Vamos lá Vai jogar Brawl algum dia Brawl, Brawl Rala Já joguei uma vez, né Joguei Uns 15, 20 minutos Beleza Os bonecos são tudo parecidos Não são? Tipo... Eu tenho a impressão que eles são tudo parecidos Olha Esse aqui é muito legal De ficar desaparecendo e dando porrada, pô Ó Ui Só que se tu erra Tu toma um sacode Nossa Posso focar até pra cima Nisso aqui, ó Nossa Isso foi muito legal Caraca Não sei como é que eu fiz isso Mas foi muito legal Aí, tô tomando um sacode Uff Tô tomando um dano do cara, hein Se eu bobear Faleceu Aí, já ganhou isso aqui Acho que tá de fato Tá mais difícil Eu queria saber como é que eu fiz Aquele de descer com tudo no chão Ah, posso segurar o Segurar o bagulho E ir reto? Não entendi Ui, errei Olha, ele voou alto pra cá Superman lembra o personagem do Brawlhalla Que faz exatamente a mesma coisa De correr rápido Ah, sim Porque tipo, ele desaparece E aparece ali, pau Ó, top damage Com 3 nocaute de novo Todo mundo Esse cara é revanche Eu adoro quando os caras pede revanche É muito legal Ó, o fim deu dano pelo menos, ó É level 7 Eu leve o 1 de Superman primeiro E dando bagarai Amém Alem Obrigado.